Música Fala rapaziada, aqui é o Frustive Game E hoje galera, tá mostrando esse novo mod né Que lançou ontem, se eu não me engano Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like E se inscreve aí no canal, beleza? E compartilha esse vídeo aqui para um amigo seu, beleza? E nós estamos a quase nossa meta do Zunka Aqui no canal, beleza? Então galera, desde já já vou pedindo desculpa né Por esses 4 dias sem postar vídeo É porque eu ando muito ocupado né E não dá para postar vídeo ao mesmo tempo, beleza? E galera, esse mod aí que vocês podem estar vendo né Urbano, Busca Urbanos Plus né É... Eu estou passando aí a foto para vocês, beleza? Do mod E o nome do mod galera, no caso o modelo do mod né É um Busca Urbanos Plus Scania K27 01B Eu acho que é assim né Z fez 6x2 Muito top aí galera Vai estar passando umas imagens aí né Do... Do volante Do... Da... Da frente do mod Beleza? Para vocês estarem olhando E o mod galera, foi convertido pelo... Por... Na verdade por... Mateus Pimentel né Se eu não me engano Então galera, vídeo muito rápido aqui né Porque eu vou estar soltando esse vídeo agora né Nesse momento Então galera Deixe seu like aí né Como eu falei no... No... No começo do vídeo E... Tchau 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 Tchau